O que é que decidiu escrever esta obra? Eu tinha já 30 páginas do meu avô escritas há alguns anos atrás e, portanto, a cor do meu avô começou-se hoje, se já cego, e eu, com uma máquina de escrever à frente, fiz 30 páginas dessas memórias. Pena é que eu não tivesse continuado porque não tive essa oportunidade e, entretanto, o meu avô mais tarde faleceu. No livro que agora está publicado, está tudo reproduzido e, de facto, eu ainda me recordo com uma certa saudade do tempo em que ele conseguia, com quase 80 anos, saber as datas e os nomes das pessoas que ali vêm mencionadas. Trata-se, de facto, da vida de uma pessoa que viveu muita política, que talvez a família fosse deixada um pouco para trás, mas, de facto, a política sempre o dominou e isso até ao fim da vida. E como temos também, digamos, esta nos desafiou, relembrando uma figura marcante? Tem aqui algumas peripécias, digamos assim, que aconteceram nesta mesma terra e que mostram, de facto, digamos, a perspicácia e o entusiasmo político que era, de certa forma, uma maneira de atuar de um avô. O seu avô? Ensinava-lhe o que é que era a República? Encaminhava-o para esse significado? Ele nasceu de pais monárquicos, mas sempre se revelou contra a monarquia, desde novo. E chegou a estar num colégio religioso, onde, naturalmente, havia uma certa, digamos, primiscuidade entre a religião e a monarquia. E, curiosamente, num dos colégios era o São Tomás de Aquino e ele chamava-lhe o São Tomás da Quilo, numa forma, digamos, de se rebelar contra essa mesma situação. E? Drusca R isone capitalism. E? E? Diぁ. E? É? É? É?